Olha, tipo assim, eu não vou ficar, não vou ficar puto da Rankeds, tá ligado? Porque, mano, não vou ficar puto da Rankeds. Tipo assim, acontece, a galera faz mais maluquice, a vida continua, mano. É importante ganhar em time, né? Não adianta você fazer maluquice na Rankeds e depois o time jogar de outro jeito, né? Então, para mim, realmente, tanto faz. Não, pior, mano, tipo assim, eu tenho certeza que se eu pego Caio, eu fico só poupando, vou matar muita gente. Mas não faz sentido, cara. Estou de férias, tropa. Eu não vou me estressar na Rankeds. Me dá, tipo assim, me dá umas duas semanas para eu começar a estressar com a Rankeds, tá ligado? Só me dá duas semaninhas. Para realmente falar, caralho, mano, que Rankeds, isso é uma merda. Desisto da minha vida. Tá parecada. Hum, pego o portão. Tá morrido, velho. Vamos entrar aqui? Vamos lá, vai, vamos lá. Agora eles vão cá. Eles vão ganhar atrás do Bomb. Vamos lá. Não. Desgranada. Bob, Bob. Vai funcionar. Ali. Na base aqui. Tem Ruka, um. Ruka, Ruka. Dois Ruka. Mano, vou buscar uma CT não, vou buscar a Ruka, tá? Ruka menos 90. Ruka menos 90. Ah, é? Comeu dois CT. Tá bom, tá bom. Sem carga. Ruka. Vem cá. Esquece a Jaryb. A Jaryb não foi feita pra mim. O que é isso? Mano, ele cura a Mivaro. Tem três aí, tem três aí. Quatro, quatro aí. Quatro aí. Tem muitos aqui. Cara, não sei o que eu estou jogando. Espera aí, como que eu jogava aí, cara? Agora não entendo porque perdi essa banho, digando. Não sei nem como jogava aí. Não é mesmo, cara, tá? Por que é o time de futebol mais popular do Brasil, guys? Tipo, que realmente seria comum a... Sei lá. É, eu acho que é o time mais popular, mano. Tá de em meio aí, novamente. Eu fiquei na base, mano. Eu tô fodido aqui, velho. Tá, tem três aqui, ó. Pode smocar? Pode smocar aqui? Pode smocar, pode smocar. Smocar, pode smocar. É, pode smocar. Que vagar, mano. É drac ainda. É, pode entrar no ar. É até um menino. É, é minha, mano, é, cara. Era minha, um pouco madura, cara. Eu queria se até mensar, né? Muito recém. Fazer um lobo aí, mano. Era pra ter esperado. Pô, galera. Tá menquinho? Mas, tipo assim, o que eu estou tentando falar, por exemplo, quem que tem mais torcida no sentido de social media e tudo isso, entendeu? Por exemplo, a Laude, tem muitos torcedores, né? Achei que você ia abrir pra direita ali, foi mal. E é uma org muito grande. Muito reconhecida. Então, eu queria saber quem que era mais, sem menos isso, porque... Por exemplo, aqui você tem a Laude, tem a Fúria, tem a... Os Grandes, né? Tem o fluxo, tudo isso aqui tem muita torcida, né? Sem farpas. Sem farpas. Tô falando mesmo. No bar meio. Verdeu lá. DP2, DP2. Mas tocou. Boa. Mais um banheiro. Verdeu lá. Peguei. Vai entrar? Bicho. Banheiro, banheiro. Onde está? Verde, 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 onde? Meu um, gente. Suíça é malu. Verde, verde. Poxa bkn2. Poxa bkn2. Tomaomi ong2. Não dálaufppam. Bora. Bora, bora, bora Tá aqui o leo, tá aqui o leo, cara Ruilou fundo, ruilou fundo Cuidado ladinho, tá? Cara, corta Bora, cara Um cara ali, tá bem? Vou com você aqui no banheiro Vou colocar outro acel, tá? Aqui outro acel Tá aí, tá aí 2, 2 Agora 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 Utei, utei, utei Utei, utei Utei, utei Utei, utei, utei Eu tenho um inimigo Ai, que mira Ô, tá roubou aqui Ó, chamaram o banheiro, chamaram o banheiro Encontramos um Fuxa meio, puxa meio Que porra Consegue colar aqui no ar Fuxa, esborda a trapa, atrás de você, esse cara Banheiro aí, na direita Nossa, ele ficou no banco Tem um banco Dois aqui É dois A, dois A Parece que tem uma avançada aí no B Comido Olha aqui, se confia Tem um banco Funda Lá, vai Falcão Tem um jogador vivo Lá, vai Tem banheiro, não foi isso? Dois meio Dois meio Tem alguma coisa esse cara aí? Quer smoke meio? Passa com esse Sem praça Dois banheiros Três banheiros Dois Dois Tô rodando, tá? Três banheiros Três banheiros Dois banheiros Dois banheiros Dois banheiros Cuca, são todos os haters Três banheiros Caralho, mano Caralho 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 Spike plantada Bom dia Era raise em meio, tá? Teleport Pro Cláudinho Tô 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 Nada Nada banheiro Matei um Mais um Huka Oitenta irá Sage Boa, pegou Uma Sage de Miado Agora tem Fungo Toma Tem um Tem um Posso Leve Eu maratei o Robo Maratei o Robo Maratei o Robo Jogador Vivo Eu embaixo do Ruka e outro vindo do Elio aí, plantando a bomba. Ai, ai. Pois não caia a fundo, tá? Ok, dois cavernos, vem aí. Posso pegar aqui, mano? Vou poder pegar aqui. Eu posso fazer a H? Cabe a esquerda, cabe a esquerda. Não, não tá suave. Aqui é meu, aqui é meu. Passa um para a fundo. Vamos para a fundo? Deixar aqui, dois só. Para comigo, para comigo! Ó, volta, tá? Vai, outra, sim. Vai, outra, sim. Vai, outra, sim. Vai, outra, sim. Atrás do bombi, minhado, brô. Onde tá isso? Acaba com eles. Acaba com eles. Tá aqui de cara, aqui de cara. Olha, olha, corre, corre! Pelo amor deus! Eu tenho ali para a planta. Tá pro bombi, tá no bombi, eu acho. Tá pro bombi. Coloca. Vou ganhar uma cicatriz. Não fala nada, mano. Não falo nada! Não fala comigo, não. Não tenho banho, eu vou abrir. Tá bom então. Vamos lá. Vamos lá, cara. Tem de primeira vez. Tem de primeira vez. Tem de primeira vez. Não é de primeira vez. Vai, outra. Vai, outra. Vai, outra. Vai, outra. Vamos lá. Vai, outra. Tem posição A. Tá pro meio, tá pro meio, Sky. Olha como o cara mata, mano. Olha como o cara mata! Esbaca meio, esbaca meio. Me fugi, me fugi. Ok, meia. Errou. Não, entrou meio? Não, não. Era só ele, era fake, era fake, era fake. Tem um cara aqui, tinha um cara aqui. Mais um meio. Tem um cara perto aqui no meio da smoke. Tô mirando em cima da cara. Moquei outro meio, velho. Tem meio, tem meio. Entra no meio, entra no meio. Entra no meio. Ai, cima da caixa. Puta que pariu. Vai, vai, vai. Mata de todo mundo. Vai, vai, vai. Mata de todo mundo. Vai. Menos 80. Peguei. Esse no meio. Acho que é. Também enra no meio também. Certo. 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 Tá até o ladinho aí, sei lá. Muito saco. Caralho, mano. Tirei a mira um segundo. Que olhou o radar. É isso, cara. Meu time estava... Estava roubado. Meu time estava muito bom. Estava encaixando todo. Com meu time. Uma vez não... Tirei. Tirei a mira um segundo. Tirei. O que é isso? E aí